Hoje o Detetive Virtual vai tratar de um mistério que tomou conta do Centro-Oeste Paulista, na região que engloba cidades de Agudos, Lençóis Paulista e Pederneiras. No início do mês, dia 8, os moradores contam que ouviram um barulho estranho. Nós fomos como se fosse alguma coisa caindo bem forte. Já ficava tremendo. Uma explosão mesmo, sabe? Porque houve um clarão. Quais seriam as possíveis causas desse clarão? Um raio? Um tremor de terra? O Instituto de Pesquisas Meteorológicas Local não registrou nenhum acontecimento anormal no dia 8. Até existe uma pedreira por ali, só que naquele dia também não houve explosões. Um grande mistério. E eis que nesta semana surge este vídeo na internet. Gravado na rodovia Marechal Rondon, que corta exatamente esta região. Véio do céu! Falei que eu estava vendo alguma coisa? Lá do teu lado, lá, pô! Um objeto voador não identificado surge atrás da nuvem. Fica ali, de bobeira, planeando um tempão. Até que se acende, pisca e desce. Peraí, para de ser medroso, caramba! Que isso, rapaz? Seria um disco voador? Um OVNI teria causado o estrondo do dia 8? Este rapaz foi quem primeiro postou o vídeo na internet. Mandaram por e-mail, né? E eu procurei na internet, ver se tinha alguma coisa parecida com esse vídeo. E resolvi postar ele lá, para ver a restaura do pessoal, o que iam falar, se acham que é real ou não. A pessoa que está filmando não falou nada ainda, não se pôs aí nessa filmagem. Pois é, os autores do vídeo ainda não apareceram para explicar a história. Mas o detetive virtual vai investigar esse mistério. Lembra o Luiz e o Daniel, aquela dupla especialista em efeitos especiais que criou o vídeo que nós mostramos no domingo passado? We enjoy the show. Eles analisaram a imagem e deram o veredito. A gente encontrou vários sinais de computação gráfica. O primeiro sinal e o mais evidente de todos é que quando o caminhão passa, tem uma sequência em que o OVNI some. O segundo defeito, se a gente tirar todo o movimento de câmera e olhar a imagem como se ela estivesse parada, a gente começa a observar que a nuvem acaba se mexendo junto com o OVNI aqui. O terceiro indício que a gente vê é que quando essa luz sai da nave, ela é tão forte que não teria como ela não iluminar as nuvens em volta dela. O vídeo está muito bem feito. A gente só conseguiu detectar os problemas de computação gráfica que tem e fazer uma análise bem técnica. E a gente acabou se empolgando com a brincadeira deles. E criaram uma outra nave para fazer companhia primeiro, né? Portanto, esse OVNI Fajuto aqui é claro que é mentira. Agora, o barulho que o pessoal viu lá no interior paulista, esse sim continua um mistério. Quem sabe não foi um outro disco voador, hã?